Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a essa nossa pergunta sobre edificações de múltiplos pavimentos. Meu nome é Yuri e hoje vocês vão entrar comigo nessa nossa jornada, né, pra mostrá-los um pouquinho sobre esse tema que eu acho muito bacana, tudo bem? Bom, caso você tenha interesse em receber esse material por e-mail, você pode estar me enviando um e-mail pro meu e-mail institucional do seu UB ou para o meu e-mail pessoal, dados na tela. Pra essa nossa apresentação, nós iremos ver alguns dos pontos bem interessantes sobre estruturas de múltiplos pavimentos. Vamos começar com apresentações, falar um pouco sobre os conceitos iniciais, o que é um projeto de estruturas, né, quais são as suas etapas, os nossos fatores críticos, né, quando a gente considera basicamente edificações aí de múltiplos pavimentos e as recomendações. Caso você queira um grande resumo daqui, dessa nossa palestra, edificações de múltiplos pavimentos são edificações muito interessantes sob o ponto de vista habitacional, tá? A gente consegue adençar uma quantidade de unidades habitacionais em um grande espaço, em um pequeno espaço, perdão. Os desafios que envolvem esse projeto fundamentalmente se dividem em dois, né. Primeiro, a garantia de que o prédio, ele será executado a um custo razoável, tá, e bem feito. E a segunda, quais são os parâmetros de estabilidade que a gente tem que falar, que são os aspectos mais críticos da edificação, né. Ao final da palestra de hoje, a gente espera responder todos, tudo bem? Me apresentar aqui um pouquinho. Bom, meu nome é Yuri Bess, eu sou engenheiro estrutural, fui formado em engenharia civil pelo CEUP, e fiz parte da minha graduação na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Atualmente, eu sou professor de estruturas do CEUP, e também sou especialista em estruturas de concreto armado e contenções, tá? Bom, também dei aula de pós-graduação no IDS, né, o Instituto de Educação Superior em Goiânia, né, na pós-graduação de estruturas metálicas. Fui engenheiro civil da Nova Cap, que é uma empresa em Brasília, uma das maiores empresas de, empresas públicas, né, do país, e também fui fundador da minha empresa Diagrama Engenharia Estrutural. Bom, um pouquinho sobre os nossos conceitos iniciais. O que a gente precisa saber do projeto de edificações, pessoal, não deixa de ser um produto, né? E para que esse produto fique pronto, a gente precisa de vários sistemas, né? Dentro dos sistemas que nós temos em modificação, e que vão garantir a sua funcionalidade, nós temos a arquitetura, as estruturas e fundações, as instalações, sistemas complementares. Para que o nosso projeto, né, tenha sucesso, a gente precisa primeiro de uma boa interdisciplinaridade entre esses sistemas, correto o dimensionamento de ambos, tá? Do ponto de vista de estruturas, o que a gente precisa saber, né? A gente precisa ter aí uma fantástica gestão dos nossos materiais, né? Naturalmente, as edificações são projetadas fora, né, do canteiro de obra, e são construídas no canteiro de obra, não tem como você construir um prédio e transportá-lo. Por causa disso, né, o sucesso, né, está correlacionado com o recurso de materiais. A gente tem recursos materiais, equipamentos e máquinas, mão de obra, e por fim, o tempo de execução. Então, apesar dele ser o último, ele não é o menos importante, é um dos mais importantes que nós temos, tá? E agora vamos avançar um pouquinho no projeto de estruturas, né? Bom, quando a gente fala de projeto de estruturas e fundações, a gente separa basicamente a estrutura da infraestrutura. A estrutura vai ocorrer o seu conjunto de elementos estruturais. Nós temos os sistemas de pisos, que compreendem vigas e lajes. Temos os sistemas de pilares, escadas, que não deixam de ser algum tipo de laje, né, e reservatórios. Esses elementos todos, né, são sustentados por um sistema de fundações, sejam elas superficiais ou profundas. E também a gente engloba aqui o sistema de contenções, né. Você pode ter aí muros de arrimo, né, ou paredes de contenção, enfim, que vão estar protegendo aí a sua edificação, né, os níveis abaixo aí do solo. Uma informação muito importante, pessoal, é que muito material, né, de 60% a 80% de todo o material empregado na estrutura corresponde apenas ao sistema de pisos. Eu vou mostrar pra vocês hoje, a gente vai abrir o TQS, eu vou mostrar pra vocês ali o consumo de concreto, por exemplo. Então, esses elementos, por eles conseguirem os maiores materiais, né, maior quantidade, são os elementos mais críticos, porque a gente tem que economizar ao máximo pra gente conseguir aliviar todo o sistema de pilares e de fundações. Perfeito? Esse exemplo aqui, a gente tem um sistema de fundações profundas, né, blocos sobre estacas. Bom, o que que a gente precisa saber, né, o que que a nossa estrutura precisa ter, né? Ela precisa ter base, ela precisa completar basicamente quatro objetivos. Entre eles, né, a estrutura, ela tem que ser primeiramente adequada, né, ela tem que ser conforme a nossa arquitetura, respeitando o layout, espaços, alturas, nosso tráfego, os acessos, e ser visualmente agradável, né. Uma estrutura, ela não pode aparentar não segura, né. Isso é muito ruim pro ocupante e o usuário. Outra coisa, a estrutura, acima de tudo, tem que ser econômica, ela não pode custar mais do que o previsto, né. E geralmente, quando se faz um bom projeto, você garante economias, né. A gente vai falar sobre isso. A estrutura, logicamente, também tem que ser segura, né, respeitando aí os estados limites, tanto últimos quanto de serviço, e também ter manutenabilidade. Isso aqui é um item, pessoal, traduzido, né. E basicamente, ele fala que a estrutura, ela tem que, primeiro, ser possível de sofrer manutenção, né. Tem como você projetar um sistema que não tem como ter acesso, ou que a manutenção é muito dificultada, enfim. E você tem que fazer a quantidade de manutenções na menor frequência possível. Ué, por que, professor? Bom, primeiro, porque, imagino que você, o seu prédio é como se fosse um carro. Se você comprar um carro antigo, que dá muito problema, o seu custo de manter aquele veículo é elevado. E a mesma coisa é verdadeira para a estrutura, né. A gente não quer que a estrutura fique vibrando muito, se deformando demais, né. Que isso vai garantir o desgaste, né, mais rápido dela. A gente não quer isso. Bom, sobre as etapas do projeto, a gente basicamente separa em cinco, né. Nós temos, basicamente, a concepção estrutural, que é uma forma, né, de modelagem. É, provavelmente, uma das etapas mais importantes. A segunda etapa é ações e combinações, né. Então, a gente informa, né, todas aquelas cargas de utilização da estrutura, né. E atribuímos ali as combinações para tentar simular o comportamento daquela estrutura para aquela determinada utilização. Depois vem a etapa de análise estrutural, onde a gente consegue coletar os esforços e deformações. E depois a gente faz o dimensionamento e detalhamento e, por fim, a emissão das pranchas, né. Está aqui, mais ou menos, uma vista, né, para vocês entenderem. O que é muito importante é que essas etapas, elas não seguem o caminho linear, né. À medida que você vai desenvolvendo o projeto, você pode retornar em etapas anteriores para que você consiga os melhores resultados possíveis, né. Então, se você fez uma modelagem e sua estrutura está vibrando muito ou se deformando excessivamente, você pode moldá-la, né. Consequentemente, você vai otimizar os elementos e utilizar, por exemplo, menos materiais, né. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho rapidamente de cada parte, né, da nossa, de cada etapa do nosso projeto. O primeiro deles é a concepção estrutural. É nesse momento que a gente vai fazer uma análise da arquitetura, né. Também já vem junto, né, uma investigação do solo. Essa investigação do solo, pessoal, para edificações muito altas, elas têm uma forma muito, muito criteriosa. Não é um SPT e acabou, não. A gente tem que fazer vários ensaios no solo para determinar os melhores parâmetros possíveis. Isso aqui não é uma casa de dois andares, né. Quando a gente está falando de uma edificação, a gente tem reações ali em fundações que podem chegar até mil toneladas, tá. Então, são valores muito grandes. E aí, se você projeta uma fundação para aguentar essa carga, é necessário que se faça uma exploração geotécnica muito bem adequada. Identificar os níveis do solo, as características e as propriedades daquilo solo, etc. É importante muito também verificar as edificações vizinhas, né. Isso aí pode ser crucial no seu projeto. Principalmente no seu projeto de fundações e de contenções. A gente vai mostrar alguns exemplos que a vizinhança teve resultados aí negativos. E por isso, essa etapa também é aquele momento que a gente define principalmente sistemas de pisos e materiais. Se você tem vãos muito grandes, por exemplo, é interessante não utilizar lagos maciços, por exemplo. E, por exemplo, se você tem sistemas que vão estar muito sujeitos a intempéries, talvez não seja interessante utilizar sistemas metálicos, se eles não tiverem proteção, por exemplo. Tudo bem? E a modelagem estrutural, basicamente, você vai definir o arranjo, então, locação de pilares. A gente vai pré-selecionar o tamanho dos elementos, a gente vai definir alguns sistemas de contenção e a localização de determinados reservatórios. Essa etapa, ela é fundamental, pessoal, porque ela vai garantir que a gente consiga atender alguns critérios de dimensões mínimas e alguns critérios normativos. Então, aqui eu botei alguns para vocês. Então, por exemplo, lajes, a gente sabe, né, pela literatura, que lajes de até 5 metros não tem discussão, né? O sistema de lajes maciças, ele é o mais econômico, né? A partir de 5 metros, você deve refletir sobre um sistema, por exemplo, de lajes nervuradas, um sistema de lajes maciças protendidas, né? Enfim, um sistema até misto, né, de aço e concreto com um sistema de steel deck, né? Muito interessante também, né? As alturas das lajes, idealmente, podem ficar nesses intervalos, tá? Para vigas também, né? As vigas, geralmente, a gente usa 10% do vão ali, né? É um chute aí muito bom, inicialmente, tá? E a largura da viga, geralmente, a gente tenta aceitar, né, a largura da parede. Em projetos de edificações de múltiplos pavimentos, quando você tem vãos maiores, essa relação, ela não é muito verdadeira, né? Então, é interessante que você chute aí espessuras das vigas um pouco mais largas, né? Para a gente não ter alturas de vigas muito grandes, né? É sempre interessante ter forro, né? Então, aí você não tem muita preocupação com largura de vigas. E pilares, né? Eu botei aqui uma pequena relação da menor dimensão em relação aos pavimentos. Então, quanto menor a quantidade de pavimentos, mais fino você pode ter os pilares, quanto maior o contrário é verdadeiro. As ações, pessoal, são basicamente cargas que a gente vai incorporar ao nosso modelo estrutural, tá? As ações, gente, elas vão estar, elas têm que ser previstas, né, de acordo com a utilização da sua estrutura, elas são todas normatizadas. Então, por exemplo, as cargas de uma biblioteca são bem diferentes das cargas de um edifício residencial. As cargas que a gente utiliza em casas também são bem diferentes daquelas cargas que a gente projeta no estádio. Então, dependendo do tipo de aplicação que nós temos, a gente tem que selecionar o carregamento adequado, né? A gente tem a NBR 6120, onde a gente coleta, né, quais são as cargas acidentais para esses tipos de aplicações. E as cargas fixas a gente levanta, né, do nosso estudo arquitetônico. Se são mármores que estão sendo utilizados, pedras mais pesadas, enfim, acabamentos mais finos, isso tudo aí a gente tem que entrar em acordo com a arquitetura, tá? E uma coisa muito importante, pessoal, é que são cargas especiais de construção, né? Então, muita gente não verifica isso, né? Geralmente, estruturas de concreto armado não tem muito a preocupar. Isso é um... Então, o peso de pessoas, equipamentos, né, às vezes concentração de material em determinado ponto da estrutura, tem que ser levado em consideração à medida que o prédio está sendo executado. Você pode ter, muitas vezes, né, juntas de edificações, né, que estão em níveis diferentes. Então, você não tem uma simetria da edificação, né? Então, essa assimetria pode provar também uma assimetria de carga e o seu prédio também pode performar de uma forma não prevista pelo seu programa. Então, é interessante que você sempre observe todas as possíveis combinações de ações que vão refletir um pior cenário para a sua estrutura. É assim que a gente dimensiona. Botei aqui o exemplo do elefante, eu falo isso muito com os meus alunos da graduação, porque eu tive um professor meu que ele viajou para a África, né, alguns períodos da vida dele para fazer algumas obras lá, né? Em uma determinada obra, ele dimensionou uma passarela relativamente grande, né, que passava sobre um rio, né, muito importante. E ele lembra que no dia da inauguração, né, ele estava lá com a comunidade local, foi feita uma festa, né, de abertura, não sei se era um prefeito, né, local que estava lá, ele estava lá, né, apresentando, etc., houve um desfile, né, e durante o desfile nesse país havia o hábito, né, de trazer animais exóticos para esses eventos de inauguração. Então, ele viu, na hora que ele viu se aproximando da passarela dele, havia um rapaz, né, montado em cima de um elefante. E na passarela, logicamente, ele não havia previsto a carga, né, de um animal daquele tamanho, né. Então, eu lembro que ele pediu para todo mundo parar, assim, o evento para ver se ele conseguia, né, verificar a tempo, né, se o elefante poderia passar ou não. Mas isso é um exemplo muito, né, daquela imprevisibilidade de ações, né. Mas a gente não consegue prever tudo, né, mas a gente deve prever dentro das nossas ferramentas o pior cenário. Bom, outras ações são extremamente importantes, pessoal. A gente falou ali de ações verticais, temos agora as ações horizontais, né. Entre elas, a gente divide basicamente em duas, né, a gente tem as ações provocadas por efeitos de vento e ações provocadas por efeitos sísmicos, né. Essas duas ações, como são esforços horizontais, elas provocam um efeito chamado instabilidade, né, que a gente vai falar um pouquinho. Mas essas ações, elas são previstas nessas duas normas, né, na NBR 61-23 e sismos 15-421, tá. Aqui no Brasil, a gente não tem muito o hábito de projetar para sismos, né, no norte, às vezes, tem de vez em quando, né, mas vento é de praxe, né, todo mundo projeta aí, tá. E vento é interessante porque ele tem um caráter muito aleatório, né, tanto de direção quanto de intensidade, e para estruturas metálicas, ele não é, ele tem efeitos piores do que em estruturas de concreto armado. As estruturas de concreto armado são muito pesadas, né, então o efeito de sucção, que ele acaba sendo um efeito favorável, a estrutura a gente ignora, né, para concreto armado. Então a gente só pega ali os ventos à norte, à sul, enfim, verifica. Mas agora para estruturas metálicas, ações de vento, principalmente de sucção, podem ser preponderantes, né, porque as estruturas metálicas são muito mais leves, né. Então isso também tem que ser analisado certinho, né. E aqui, pessoal, está dando um exemplo das nossas vizinhanças, né. Principalmente a ação do vento, quando a gente tem cidades, né, centros metropolitanos intensos, onde a gente tem lá a categoria 4 ou 5, isso aqui pode provocar, pessoal, uma potencialização das ações do vento. Então as edificações vizinhas, elas podem promover, né, a mudança da trajetória e uma canalização do vento. Então, dependendo de onde você for projetar, você tem que prever também como que as suas estruturas vizinhas... Para isso, para determinadas aplicações de prédios muito altos, a gente faz um ensaio de túnel de vento. Então a gente faz uma pequena maquete para verificar, né, isso. Existem programas, né, computacionais que fazem a mecânica dos fluidos, né, para tentar prever melhores comportamentos e de forma bem assertiva. Tá bom. Bom, e a parte de análise estrutural, pessoal, é uma parte extremamente vital, né. É nela que a gente vai aferir se o modelo gerado e as ações impostas vão estar atendendo aos critérios normativos. Nós devemos ter como parâmetro, né, os critérios de resistência, então, o estado de limite último, e a gente tem que atender aos critérios de serviço, que são flechas, né, vibrações, estabilidade e estanquiedade, né, quando a gente está falando de fissuração em peças de concreto armado. Geralmente, pessoal, os programas computacionais não verificam esse estado de limite de serviço, né. A gente tem que fazer a verificação manual, né, e atestar se está indo tudo bem, né. Então, grande parte hoje dos problemas que nós temos em projetos, pessoal, não é por uma falha de resistência, mas sim por uma falha de deformabilidade. Especialmente quando a gente está projetando, por exemplo, estrutura de concreto armado, né, que a gente vai ter aí efeitos que são muito adversos, como, por exemplo, a retração ou a fluência, né, que vai ser uma deformação a longo prazo. Então, a gente tem que estimar como que a estrutura vai estar se comportando daqui a 50, 70 anos, né. Então, isso aí faz parte dentro da nossa análise, tá. A gente tem modelos de cálculo, né, a gente tenta fazer de certa forma bem estimado mesmo, porque é impossível prever com perfeição, né. Mas a gente tem que ter parâmetros mínimos de projeto, tá. É interessante que diferentes combinações vão provocar diferentes efeitos, né. E a sua análise estrutural tem que contemplar todos esses efeitos, né. Ou seja, a estrutura tem que performar adequadamente em todos. Se o seu prédio está recebendo o vento do sul, ele está se performando adequadamente. Se recebe o vento do norte, ele não está performando adequadamente. Não pode, tá. Então, uma vez que todas essas etapas estão ok, a gente pode passar para o dimensionamento e detalhamento. Eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, um vídeo que ele circulou aí recentemente, justamente relacionado a esta parte de deformação excessiva. Então, você deve ter visto isso aqui. É um prédio extremamente de alto padrão, né, em Camboriú. E no topo do prédio, ali na frente da praia, o prédio está se deformando tanto que, olha, a piscina como está se formando, né. Se eu não me engano, tem várias piscinas em vários pavimentos, né. Então, isso daqui é um tipo de ação que é complicado do projetista prever, né. Porque os programas não simulam isso aqui com uma certa facilidade, né. Você tem aqui a interação de fluido e estrutura, né. Então, como a gente vai falar ali mais para frente, mas o que acontece? Tem um prédio muito elevado, onde você aumenta o peso próprio sem aumentar a rigidez, né. E esse movimento do fluido aqui pode provocar um efeito desfavorável na estrutura, até de ressonância, né. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem sim que verificar, né. Imagina, você comprou uma cobertura ali por 4 milhões e seu prédio está vibrando excessivamente. Não dá, né. Tá bom. Vamos dar continuidade aqui. Cadê a minha canetinha aqui? Beleza. Bacana. E a penúltima etapa, acho que se não me engano é a última, né, o dimensionamento do detalhamento. Para o dimensionamento é muito simples, né, né. Não tem outra alternativa, né. Dimensionamento é mecânica, né. Então, se você dimensionou um pilar lá para ter uma quantidade X de armadura, ele vai ter aquela quantidade X referente àquela carga que ele está. O que você tem que verificar nessa etapa é se os dimensionamentos estão adequados. Se os dimensionamentos fazem sentido, né. Se as taxas de armadura máximas e mínimas estão sendo respeitadas, se a execução vai ser facilitada, né. E se essa etapa não ficar legal, você tem que voltar para etapas anteriores, né. Rever o lançamento, verificar carregamento, né. A maioria dos problemas que a gente tem em projeto é por causa de revisão de carga, tá. Talvez mudar sessões, né, locações, travamentos e posicionamento. Isso aí também tudo altera, né. Dessa forma, uma vez que o dimensionamento fica legal, a gente parte para o detalhamento, que é literalmente a confecção de pranchas, né. O detalhamento, ele deve ser o mais simples possível, né. Você deve sempre facilitar a execução e a interpretação do projeto. Evite de fazer um projeto que ele gere dúvida em obra. Por que, professor? Porque se gerar em dúvida, quem que vai estar lá para sanar a dúvida? Se o engenheiro não tiver, vai estar o mestre de obra. Se o mestre de obra não tiver, vai estar o pedreiro, né. Então, a sua hierarquia, para conseguir interpretar o projeto, pode dar errado. Então, você tem que sempre fazer o projeto, considerando que quem está lendo é uma pessoa completamente sem instrução, tá. Tente fazer uma otimização e uma padronização. Isso vai acelerar a obra, a gente vai falar mais para frente. E os erros de interpretação vão gerar retrabalhos, né, e podem comprometer a sua estrutura, tá. O detalhamento, pessoal, é a parte mais importante de todo o projeto. Você pode ter feito todas as etapas perfeitas até esse momento. Se você não detalha de acordo com o projeto, você literalmente jogou todas as etapas no lixo, né. Então, essa etapa é muito importante, tá. Ela vai ser basicamente uma síntese de todo o seu trabalho até agora feito. Aqui, pessoal, para vocês terem um pouco de ideia, são a maioria das pranchas que nós temos quando nós fazemos projetos de múltiplos pavimentos. Projetos de educações, no geral, né. Temos aqui a planta de locação de pilares, uma planta de carga, formas dos pavimentos, os detalhamentos dos elementos, tá. O que é que eu gosto de botar, né, detalhamentos genéricos, né. Detalhes de dobras de ferro, armações, encaixes, né. Importante, né, informar o SPT, pessoal. Eu falo isso muito com os meus alunos, né. Bota o SPT no detalhamento. Mas por que, professor? Porque daqui a 40 anos, se alguém estiver fazendo a revisão do projeto, pode ser que tenha se perdido isso. Não tenha mais o laudo de sondagem, mas está lá na folha, né. As especificações são extremamente importantes, né. São aquelas nossas condições de aceito de projeto, né. Importante, né. E, logicamente, o levantamento de materiais, né. Que você consegue orçar o seu projeto, tá. Bom, até aqui foi só uma introdução rápida, pessoal. Vamos falar agora um pouquinho sobre os fatores críticos, né. Do nosso projeto aí de múltiplos pavimentos. O primeiro fator crítico quando a gente fala disso, pessoal, é a questão da estabilidade estrutural, né. A estabilidade estrutural, na verdade, é quando a gente fala de instabilidade, né. Ela, basicamente, ela é um estado de inutilização da estrutura, né. Seja por perda de capacidade resistente por excesso de deformação, esgotamento dos elementos, né. Ou parte da estrutura, excessos de deformação com incapacidade de desenvolvimento de reação de apoio, né. E eventual colapso, né. Então, quando a gente tá falando de instabilidade, a gente tá prevendo que a estrutura fique íntegra e estável. Mas, como assim, professor, estável, né. Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio, pra você se entender um pouco melhor, né. Basicamente, a instabilidade, ela é provocada quando a gente tem cargas horizontais atuando na estrutura. Como assim, professor? É só você pegar, por exemplo, essa bolinha aqui nesse morrinho. Se você empurra essa bolinha, ela vai entrar em movimento. E aqui no nosso conceito estrutural, pessoal, a gente não detesta movimento. A gente não quer que as nossas estruturas entrem em movimento. Ué, por que, professor? Porque são estruturas muito pesadas, né. E se essa estrutura muito pesada, ela entra em movimento, a gente vai ter muita dificuldade, vai ter que gastar muita energia pra que ela fique parada, né. Pra que ela volte pro local, né. Então, o que a gente quer, na verdade, é um equilíbrio estável. Você aplica uma ação na bolinha, ela vai, se desloca e retorna, né. É isso aqui quando a gente fala de equilíbrio e de estabilidade, né. Aí também tem a última situação, que é o equilíbrio indiferente, né. Se aplica o carregamento, a bolinha só se deforma. Mas aqui no contexto de estruturas é irrelevante, né. Tá bom? E, professor, como que a gente consegue garantir a estabilidade da estrutura? Bom, a estabilidade da estrutura, ela vai estar relacionada, basicamente, com a rigidez da estrutura, né. Quando a gente já fala da estrutura, a gente tá falando do pórtico espacial, né. Aquele esqueleto da estrutura, né. A estrutura, basicamente, eu vou mostrar pra vocês, mas quando ela tá se movimentando, quando ela recebe um esforço horizontal, podem surgir na estrutura efeitos de segunda ordem. Eles, fundamentalmente, vão ser efeitos de incremento de ações, tá. E também a nossa estrutura pode fissurar, né, aumentando as deformações, tá. Uma coisa importante também que tá associada com a estabilidade é a quantidade de carregamento da estrutura, tanto vertical quanto horizontal. Isso tudo influencia a deslocabilidade da estrutura. Então, só pra efeito prático, pra vocês entenderem, quanto mais deslocável a estrutura é, maiores esses efeitos, né, tanto de deformação, quanto de incremento de ação. É isso que pode provocar o esgotamento das nossas capacidades, né, das nossas estruturas e elementos isolados. Não existe instabilidade sem ação horizontal, isso é fato, tudo bem? Então, se você não tiver uma ação de vento ou um sismo, você não vai conseguir ter instabilidade, né. Então, isso é uma coisa bem simples, né. Então, aqui, pessoal, só pra vocês entenderem um pouquinho, né, os efeitos de segunda ordem, né. Você pode ter efeitos de segunda ordem provocados por não linearidade geométrica. Quando a gente faz, então, a análise da estrutura e a sua configuração deformada, ela vai se refletir numa adição de momento, né. Então, aqui a gente tem um corpo que ele tá indeformado, são geralmente análises de primeira ordem que a gente fala, e aqui o corpo se deformando, né. Então, aqui você tem a carga P em um deslocamento delta, você vai ter um aumento de momento aqui chamado P delta. Isso daqui que é a não linearidade geométrica, né, o efeito de segunda ordem que aumenta o momento, tá. Então, bem simples as remagens. E aqui é a não linearidade física, né, principalmente no concreto, né, o laço não tem tanto isso, né, mas enfim. Aqui você tem, quando você aumenta, né, o carregamento excessivamente em uma peça, ele começa a ter o efeito da fissuração, né, que se reflete basicamente numa ductilidade do concreto, tá. Então, você vai encurvando ali o seu módulo de elasticidade, tá. Então, se uma peça se deforma muito e ela começa a fissurar, a gente aumenta esses efeitos, né. E aqui, como que a estabilidade, ela vai afetar globalmente a estrutura? Você tem aqui uma edificação que sofre a ação de um vento, aqui é o seu momento indeslocável, aqui é quando a estrutura se desloca. Então, você pode ver claramente que, por exemplo, o pilar aqui da direita, ele vai estar sujeito a maior compressão do que o pilar aqui da esquerda, né. Visivelmente, você consegue enxergar isso. Então, a estabilidade global, ela tem que ser garantida de tal forma que esses incrementos aqui em determinados elementos não sejam excessivos. E da mesma forma que você tem a estabilidade global, você pode ter uma instabilidade local, tá, provocada ali por ações verticais, deformações e imperfeições. Daqui tudo a gente quantifica, né. Nas peças de concreto armado, a gente verifica esses dois de forma isolada, a gente verifica os incrementos de ações e a gente dimensiona as peças considerando isso. Já no aço, né, a gente consegue mais ou menos fazer a quantificação das ações com métodos aproximados, né, e as imperfeições locais já estão embutidas, né, nas equações de dimensionamento. Só para vocês entenderem, basicamente, existem alguns métodos que a gente pode quantificar esses efeitos globais. Para a estrutura de concreto armado, a gente tem aqui o parâmetro α e o coeficiente γz. O γz é o que eu vou falar um pouquinho com vocês. E para as estruturas de aço, né, estruturas mistas, a gente tem um método simplificado, né, que a gente aumenta ali os esforços, tanto o momento fletor quanto o esforço axial, com os coeficientes b1 e b2, né, que estão ali no anexo d, né, da nossa norma 8800. E aqui, pessoal, para vocês entenderem, basicamente, um significado, ó, isso daqui é um relatório que sai, né, de um programa do TQS, né, que ele indica para a gente. Então, o coeficiente γz, gente, ele é fácil de ser entendido, porque ele vai dizer para a gente, primeiro, quão instável a estrutura é e qual que vai ser o incremento de ação que a gente vai ter na nossa estrutura. Então, por exemplo, o γz, ele é um coeficiente que ele vai variar mais ou menos entre 1 e 1.5, né. Quando esse coeficiente, ele está abaixo de 1.10, a gente tem que os nossos efeitos de segunda ordem, eles vão estar ali abaixo de 10%, né, de incremento dos efeitos de primeira ordem. Então, abaixo de 1.1, a gente assume que é uma estrutura aí bem estável, né, bem indeslocável. Esse γz, se ele vai entre 1.1 e 1.3, os efeitos de segunda ordem para 1.15 aumenta 15%, 1.2 aumenta 20% e assim por diante. Idealmente, para estruturas de concreto armado, esse γz não pode ultrapassar 1.3, significa que a estrutura está bem deslocável, né, e instável, tá. E aqui a equaçãozinha do momento, ó, o momento total final, ele vai ser o momento de primeira ordem multiplicado, né, por 0,95 γz. Então, é bem simples, né, de entender isso. E aqui um relatório, olha que interessante, né, foi uma edificação que a gente simulou no TCC, né, e aqui a gente tinha um γz, ó, numa das direções do vento, né, o vento a 90 graus e a 270 graus, o γz deu 1.4, 1.04, ó, e o α 0.4. Já na outra direção, né, a 0 grau e a 180 grau, né, na maior fachada, ó, o γz deu 1.23, né, significa que em uma das direções, você tem aí efeitos, né, de segunda ordem superando 20%, né. Então, uma forma que a gente pode limitar isso é através da mudança da estrutura dos pórticos, né, então, enrijecendo os pilares, mudando a geometria deles, né, botando elementos de... Vou mostrar pra vocês alguns exemplos de casos, né, com esse valor, pra vocês entenderem melhor. Bom, vamos falar agora do próximo efeito crítico, que é o peso da estrutura, pessoal. Então, quando a gente tá fazendo projeto de edificações baixas, a gente tem as nossas reações de apoio variando entre 3 a 20 toneladas, são reações muito pequenas. Agora, quando a gente tá falando num espectro, né, de edifício de múltiplos pavimentos, 10, 15, 20 pavimentos, a gente pode ter cargas variando entre 50 a 800 toneladas, né, então, são reações muito elevadas. Tá, professor, mas o que que isso importa pra gente, né? Isso é uma coisa preocupante do ponto de vista de fundações, por quê? Porque os pilares, eles têm um certo espaçamento entre eles. Dependendo das características do solo, a gente tem que ter uma fundação que o projeto desta fundação específica não vai interferir com o projeto da fundação vizinha. Ou seja, a gente tem fisicamente um espaço delimitado abaixo da estrutura. Então, recentemente, a gente projetou um bloco que tava recebendo ali dois pilares, eles estavam espaçados um metro e meio entre um, cada um, né, e a gente tinha que fazer um projeto pra cada um deles tava recebendo ali em torno de 350 toneladas, né, e as fundações ali, seja uma sapata, né, que é uma fundação superficial, ou um bloco sobre estacas, eles estavam muito próximos uns dos outros. Então, nesse caso, faz muito mais sentido você fazer fundações que consigam compatibilizar os dois pilares, né, uma fundação junta, né, pros dois pilares, tá. Então, esse nível pra gente, ele é um fator crítico pra estruturas muito altas, tá. Outra coisa muito importante é a investigação geotécnica, né, como a gente falou. A gente tem que definir muito bem os parâmetros da nossa estrutura pra evitar, primeiro, que as nossas tensões admissíveis do solo não sejam excedidas, pra que a gente não evite, né, uma sobreposição dos bulbos de tensão que pode se refletir eventualmente em recalque e fazer com que o prédio fique lá estável, né, porque a fundação, ela vai ser a infraestrutura, né, que vai segurar o prédio, né, a fundação que vai conferir o prédio a capacidade de desenvolver relação de apoio, né. Então, são elementos muito críticos, então, o projeto deles tem que ser muito bem feito. Por isso que hoje, em edificações muito altas, a gente tem o engenheiro estrutural e o engenheiro geotécnico, né, o engenheiro geotécnico que auxilia, né, o estrutural a desenvolver o projeto de fundações, tá. Tudo bem? Então, ó, dependendo da sua edificação, às vezes vale muito a pena, se for um solo muito resistente, fazer fundação superficial, né. Se for um solo pouco resistente, naturalmente fazer fundações profundas, né. E aí, a quantidade de estacas que a gente tem que inserir ali quando você for fazer um bloco, tem que equilibrar a reação do pilar, né. Muita atenção, tá, pessoal, às análises de interação solo-estrutura, né. Hoje em dia, tá, o advento, né, dos programas computacionais estão nos permitindo fazer esse tipo de análise. Mas quando você tem prédios muito altos, ele não fica pronto de um dia para o outro, né. Então, você tem aí, a estrutura vai subindo à medida que o solo vai adensando, né. Então, quando a gente faz uma análise de solo-estrutura, a gente considera o prédio inteiro. Então, tem que se ter muito cuidado, porque os recalques, eles vão surgindo gradualmente, à medida que você carrega a estrutura. Então, quando você faz o cálculo, né, da interação solo-estrutura com a estrutura completa, ela é diferente do que em canteiro de obra, que a estrutura foi montada em etapas e os recalques foram reduzindo, né. Então, dependendo do tipo de análise, isso daqui pode dar um efeito pior, tá. Então, tem que ter um pouco de cuidado, tá. Então, aqui está um exemplo, né. Então, no seu projeto de edifícios altos, você tem que completar uma análise muito bem feita para você evitar recalques, né. Então, geralmente, eu tinha um professor de fundações, né, chinês, que ele falava isso, né. The first hole you drive all the way to hell, né. Ele falava. Então, o primeiro buraco, você escava até o inferno, né. Então, a gente sempre tem que garantir, né, suporte adequado, né, para as nossas fundações. Às vezes, você pode ter um solo que nunca tem suporte nenhum, né. Então, você vai ter que realmente fazer um projeto, né, de... Considerando apenas a fricção, né, da estaca, né, com o solo. E aqui o exemplo, olha. Olha como é que as estacas estão muito próximas umas das outras, né. Isso aqui, pessoal, é um problema. Ué, por quê, professor? Aqui, nitidamente, pessoal, a gente tem que, quando faz estacas, isso daqui provavelmente foi estaca eles contínu, né. Quando você faz o projeto dessas estacas, tem que considerar, né, um distanciamento entre estes e destacas de até três diâmetros, né. Aqui, logicamente, ó, não tem, ó. Logicamente, não tem uma distância entre destacas. E, professor, qual o problema disso? Isso daqui pode gerar um efeito chamado efeito grupo, né. Então, quando parte da sua fricção da estaca, ela é interferida com a fricção da outra, aí o conjunto, ele se deforma mais. Então, o projeto de fundações tem que ser muito bem feito. E aqui, um projeto de uma cortina, ó. Porque você tem edificações vizinhas ao redor e essas edificações não podem ser impactadas, né, pelas suas escavações, né. Então, esse projeto aqui tem que garantir que as edificações vizinhas, o solo delas, não tenha nenhuma influência, né. Não venha desconfinar nem nada do tipo. Isso daqui é uma coisa muito complicada, né. Então, você tem que prever isso de forma muito bem feita, né. Senão, você pode ter esse problema aqui, ó. Ah, não chegou ainda a foto, eu vou mostrar pra vocês, né. Mas aqui os tipos de exemplos, né, de fundações que nós temos, né. Então, aqui a gente tem um exemplo de sapatas, né. Aqui é um radier, né. O radier a gente usa, pessoal, quando 70% da área de bloco, né, ultrapassa aí a área total da estrutura, né. Então, se você tem aí, ó, se você faz o somatório das áreas dos blocos, se eles ultrapassam 70% da área de projeção do edifício, vale mais a pena fazer um radier estaqueado, tá. E aqui estaca cravada, né, tanto metálica quanto de concreto. Então, queria mostrar o outro exemplo, mas eu pulei ele, não tem problema não. E aqui, pessoal, é outro fator importante são as características da vizinhança, que nem a gente falou, tá. Então, tem que ter muita atenção com as contenções vizinhas, muito cuidado com o desconfinamento imprevisto do solo do vizinho ou do seu solo, isso aí pode acarretar. Ou quando você tem ali água, né, quando você tem um lençol freástico acima, né, do seu nível de laje, né. Tem que fazer uma laje de subpressão, por exemplo, né, tem que fazer um dreno bem feito, né, que você não pode ficar drenando água ali pro resto da vida, né. Outra coisa importantíssima, né, os impactos das edificações vizinhas, né. Você construiu a sua edificação, o vizinho não teve cuidado em fazer a contenção dele, né, pode recalcar a sua, né. E muita atenção também às nossas cargas de vento devido à mudança, né, de rugosidade das edificações vizinhas, né. Como eu falei, né, o túnel de vento pode ser alterado e se o prédio for projetado pra receber um vento de 35 metros por segundo, aí o vento tá batendo lá 45, é um problema, tá bom. E aqui, pessoal, são os efeitos adversos que a gente pode ter numa estrutura, né. Então, cargas de construção, né, como eu falei, peso próprio de equipamentos, assimetria de cargas, peso de materiais, escoras, isso aí tudo tem que ser levado em consideração. Outra coisa muito comum são os erros de execução, né, principalmente em estrutura de concreto armado. Você fazer uma estrutura dessa é literalmente uma obra de arte. e não é toda pessoa, né, todo funcionário que vai conseguir executar muito bem feito essa forma, né. E pode ter lá, o cara às vezes tá fazendo o concreto, ele tá lá lançando, o cara sobe em cima de uma armadura, pisa nela e ela amassa, né. Então, esses pequenos erros que podem surgir dentro da sua execução, da estrutura, podem provocar aí efeitos adversos. Já vi um estudo de caso que o McGregor, ele comenta numa literatura dele, que em uma das estruturas dele, ele teve uma redução de 17% de momento resistente numa viga, né, que provocou o colapso dela justamente por erro de detalhamento. Então, ele detalhou de uma forma e no canteiro de obra foi feito de outra forma, que foi a forma que deu pra encaixar, né. Tá, então espaçamento, os máximos e mínimos tem que ser mantidos, amarração, evitar concentração de armadura, né, isso é muito importante. Outras coisas, né, retração do concreto, tem que ter isso muito cuidado, né. Então, edificações muito altas, edificações muito extensas, né. A gente tem, naturalmente, um problema de retração. Nesse momento, a gente tem que ter dispositivos, geralmente são juntas de dilatação, né, ou durante a fase de construção, fazer controle com temperatura, né, concretagem com gelo, né. Isso aí tudo, né, é pra preservar as boas características, né, da sua estrutura. O aço é ótimo, né, porque ele não tem esses problemas, né. As construções metálicas não tem esse problema de retração do concreto, né, variação de temperatura, né. Tem os efeitos doclimáticos, né, mas ele é uma estrutura muito mais tranquila. E aqui, pessoal, é a foto, né, que eu queria mostrar ali desse desconfinamento, né. Isso aqui foi um prédio em Xangai, né, que desabou, né. Então, um prédio perfeito, ó, lindo, né, era um complexo com vários, né. E a torre número 7 desabou, ó. Ela desabou por quê, professor? Por causa disso. Fez-se a edificação. A estrutura era uma estrutura de estaca, né, que a gente chama aí um perfil de paredes ocas, né, um tubo de parede fina, perdão, ou um tubo, né. E o que que fizeram, né, construíram um prédio, e aí eles foram fazer, né, eu acho que iam fazer uma piscina, enfim, então, começaram a escavar de um lado da estrutura, pegaram todo aquele solo e botaram do outro lado, atrás do prédio, né. E aí o que que eles fizeram? Fizeram uma descompressão de um lado da estrutura, e no outro lado aumentaram, né. Então, isso provocou um fluxo cesalhante, que quando choveu, né, isso facilitou, né, a perda, né, de resistência ali do solo, então provocou um corte, ó. As nossas estacas foram literalmente cortadas, né. Então, erro gravíssimo que não podia ter acontecido, infelizmente aconteceu, né. Tá, então isso aqui é uma situação complicada, né. Bom, quais são as recomendações que a gente sugere, né, quando você estiver fazendo um projeto, né. Bom, o projeto de estruturas e fundações, pessoal, o que que a gente tem que fazer? Principalmente concreto armado, né. Isso, aço também, né, evitar ao máximo, né, mudanças de sessões toda hora. Tem muitos projetistas que ficam mudando, né, a estrutura inteira, deixando deixar ela mais econômica possível, e aí vai pro canteiro de obra, estruturas, né, com sessões todas variando, né. Os caras erram no canteiro de obra, trocam, tem que fazer formas diferentes, momentos diferentes, então isso tudo encarece mão de obra, tá. Então, às vezes, economizar centavos em material vai te custar reais em mão de obra, né. Isso aqui tem que ficar muito atento. Tem que lembrar que todo o custo de edificação, 50% é provocado por efeito de material, 50% mão de obra, não tem jeito, tá. Então, mão de obra, se você conseguir reduzir a mão de obra, o tempo, o desgaste, o retrabalho, você naturalmente vai conseguir economizar bastante, tá, tá. Então, de certa forma, como você pode fazer isso? Padronização, tá. Procure adotar sessões mais ou menos próximas, umas das outras, alturas de vigas iguais, tá. Procure fazer detalhamentos mais otimizados possíveis, né. Evitar de utilizar muitos cortes, muitas dobras, vários tipos de astros diferentes, né. Com isso, você naturalmente consegue acelerar a obra, né. Aumenta a produtividade, diminui o tempo de execução, tá. Procure também fazer detalhes, de tal forma que você consiga reutilizar o jogo de formas, né. Isso é muito importante. Principalmente quando você tem prédio de pavimento tipo. Você vai lá utilizar o mesmo jogo de formas, pô, aluga um escoramento metálico, né, formas metálicas. Por que, professor? De 40% a 60% do custo de uma estrutura de concreto armado é referente apenas ao trabalho de formas, tanto mão de obra quanto materiais. Então, se você puder economizar aqui, através de uma otimização, você reduz muito o seu custo de obra. Por isso que determinados tipos de sistemas de LAD são completamente impactantes, né. Se você utiliza, por exemplo, o sistema de lajes mistas, né, o steel deck, você tira escoramento, você não precisa de forma, né. Então, isso reduz muito o custo da obra. Agora, se você vai fazer uma laje maciça, né, com forma de madeira, né, escoramento de madeira, isso vai demorar bastante tempo pra ser feito. Outra coisa muito importante, né, é tentar prever sempre que possível, né, os furos, né. Então, pô, onde vão passar instalações? Se você puder passar o projeto de estrutura pro engenheiro de instalações, ele puder te devolver o projeto de instalações, você já consegue prever na sua estrutura onde vão ter os furos certinhos, o tamanho deles, o posicionamento deles. Isso facilita bastante, porque você vai fazer uma revisão e mandar pra obra já com os furos previstos. Então, o pessoal não vai precisar furar a sua estrutura, né, quebrar, né. Não vão precisar fazer gambiarra em obra pra conseguir te adequar. Então, ao menos, é trabalho, né. Geralmente, um bom projeto de estrutura garante a economia, né. E outra coisa importante, indicar, gente, claramente, seja lá pro memorial de cálculo, enfim, as cargas que foram utilizadas, né, especificações de projeto, né, isso é para a sua segurança, tá. Por que, professor? Porque pode ser que daqui a 10, 15 anos queiram fazer alguma adaptação na estrutura. E eles já vão saber exatamente, com os seus registros, qual que vai ser ali as ações que podem estar na sua laje, né. vão adiantar os pilares, enfim, isso facilita um bocado, né. E outras coisas, pessoal, que podem facilitar o projeto de estruturas de múltiplos pavimentos. Primeira coisa, né, como que a gente pode melhorar o desempenho? Bom, para estruturas muito altas, pessoal, à medida que você aumenta linearmente a quantidade de pavimentos, você aumenta geometricamente a quantidade de ações, tá, verticais e horizontais. Então, pessoal, quando você aumenta a quantidade de pavimentos, você tem que aumentar a quantidade de travamento lateral, né, ou a rigidez da sua estrutura, tá. Então, como é que a gente pode fazer isso? Utilizando travamentos. Você pode utilizar achizamento, trilícias, travamento em tipo K, né. Pode-se utilizar os diafragmas rígidos, né, que são as nossas paredes estruturais, os sistemas de placas, né. Geralmente, núcleos de lavadores, né, aumentam bastante a rigidez da estrutura, né. Isso aqui pode reduzir consideravelmente aí os deslocamentos, né. Determinadas aplicações, você pode usar o sistema de amortecedores ou dampers, né, que a gente chama. Então, ligações flexíveis, né, pêndulos, né, módulos de dispositivos em gerais. Para evitar as nossas deformações, né, oriundas aí de dilatação, a gente pode usar juntas, né. Isso aí separa, né, o seu prédio em juntas, então você reduz o efeito de vento global da estrutura, né. Você permite também uma melhor movimentação e acomodação da estrutura, tá. Evite também ao máximo utilizar pelares muito próximos uns dos outros, né. Se você for utilizar, fazer fundações associadas. E uma última coisa muito importante, evitar reservatórios muito, muito, é, grandes no topo da estrutura, né. Como eu falei, né, você vai aumentar a massa, só que você não aumenta a rigidez, né. Então aqui tá uma foto do livro do Fusco, né, que ele faz, né, e indica a junta, né. Então se você tem um prédio ali com níveis diferentes, né, então é bom deixar a torre diferente de uma outra torre, né, separa as torres, né. Isso vai ser melhor pra estrutura no geral, né. Ali o reservatório também, você pode ver que tá em cima, né, mas geralmente hoje em dia a gente pode tá utilizando reservatórios enterrados, né, e se for piscina, né, de menores dimensões, né. Aqui são alguns dos tipos de travamento que a gente pode ter nos pórticos espaciais, né. Então travamento em diagonal, né, em K, em X, K invertido, né. Você também pode ter aqui outros sistemas, né, mistos, né. Então você pode ter estruturas metálicas, né, auxiliando ali as paredes estruturais. Então aqui é um sistema de travamento contra elícias, sistema de travamento com paredes estruturais, você pode misturar os dois, né. Isso daqui principalmente nos elevadores, né, onde você vai garantir ali a manutenção do elevador, né, garantir que as vibrações fiquem ali, e escadas também você preserva ali o núcleo, né, interno. Aqui, ó, o núcleo de elevador, isso aqui é o, é principalmente importante quando você tem um sistema de laje lisa, né, isso daqui é que você não tem as vigas, né, então você elimina, você elimina as vigas, você reduz muita rigidez, né. Então o núcleo de elevador, isso aqui facilita um bocado, né. Fiz umas análises de estruturas metálicas, quando a gente bota a parede estrutural, aumenta muito a rigidez, né, impressionante. Aqui algumas fotos também, né, sistemas aqui de travamentos, né, quando você tem ali uma ligação com o amortecedor, esta aqui também, né, o amortecedor utiliza fluido, né. Aqui também o sistema de núcleo de parede rígida, né. Então o novo World Trade Center, né, pessoal, você tem aí um núcleo que ele é imenso, né, ele tem praticamente um metro de espessura, né, e chega ali o FCK 95 MPa, né, o núcleo interno do novo World Trade Center, né. E ao redor do prédio, né, você tem a estrutura metálica, né, um sistema misto, né, muito bacana, né, praticamente 550 metros de altura, né, olha que bacana isso, né. Se você for ver também, né, o prédio, à medida que ele vai subindo, ele vai afinando, né, que aí você reduz as ações do vento. Aqui também tem o Taipei, né, um prédio famosíssimo em Taiwan, né, que ele tem um pêndulo, né, no topo dele, olha que interessante, né. Então quando a ação do vento atinge, o pêndulo vai para a direção contrária, né, ao vento, né. Então isso aí aumenta a estabilização, né, global da estrutura. Então aí, 438 metros, né, muito bacana, né, um pêndulo aí de toneladas, né, muito legal, né. Outro exemplo também incrível, né, o exemplo aí do Bush Khalifa, né, ele é um prédio mais alto do planeta até hoje, né, quase 900 metros de altura, ele tem vários tipos de dispositivos, né, que auxiliam aí a resistência, a estabilidade da edificação, mas o mais incrível deles, eu acho que é o formato do prédio. Porque na base, onde você tem menores ações, as ações do vento são menores, você tem maior área, à medida que ele vai subindo, você vai reduzindo, né. E a própria geometria do prédio permite o corte, ó, das ações do vento. E quando ele está soprando na ação contrária, um dos lados do prédio fica em compressão, né, como se fosse uma cadeira, né, um tripé ali que auxilia ali, né. Então, muito legal. aqui são as minhas referências, tá, pessoal, eu vou abrir aqui rapidamente o TQS para mostrar para vocês de forma bem rápida, né, e interessante, um exemplo, né, prático aí de uma edificação de múltiplos pavimentos, né, para mostrar para vocês como é que é. Tá, então, recentemente eu estava projetando essa estrutura, um prédio aí de 20 andares, tá, esse daqui é um prédio de concreto armado, é feito com lajes maciças, tá vendo, e a gente tem vãos aqui de praticamente 20 metros, né, muito legal aqui interno, ó, a gente tem vãos aí imensos, né, então é um projeto relativamente alto, né, tem 60 metros essa edificação, tá, não simulei aqui escadas, né, para mostrar, isso aqui era um outro TCC que a gente estava fazendo para mostrar a influência, né, de algum sistema de travamento, e aqui eu queria mostrar para vocês o seguinte, né, quando a gente pega ali o edifício e a gente faz o levantamento de materiais, você consegue ver nitidamente, aqui eu não simulei os ferros, né, mas é interessante mostrar para vocês, deixa eu ver se ele foi, ó, como é que ele mostra aqui o consumo, né, então se você for ver aqui lajes, ó, a quantidade de consumo de lajes e de vigas é elevadíssimo, né, então você tem aqui do total do piso, 20, né, você tem aí 120 metros cúbicos de concreto, sendo que só 20, né, só sistema de pilar, o restante é vigas e lajes, né, que é basicamente o sistema de piso, então quando você pega na estrutura inteira, né, observe, né, então resumo do material, ó, você tem praticamente aqui, ó, 2.390 metros cúbicos, né, de concreto, tá, então dessa quantidade, quanto que é só de laje, né, então muito pesado, então se você puder economizar no sistema de piso, é muito interessante. Outra coisa bacana, esse prédio, eu queria mostrar pra vocês aqui, é o, 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 o nossa, nossa planta de cargas da estrutura, então, ó, esse pilar aqui, ó, ele tá praticamente com 100.452 kN, né, então 1.115 toneladas, né, 1.145 toneladas, ó, um pilar que tem, né, pilares de borda, né, que são pilares menos carregados, ó, apenas 335 toneladas, né, então geralmente o núcleo interno da estrutura, onde a gente bota os, os poços de elevadores, né, onde a gente bota os núcleos rígidos, é aqui, ó, porque é a região que vai ter maior carga, né, e esse prédio inteiro, ó, com as ações todas, estão pesando aqui basicamente 118.000 quilos, né, 118.000 kN, né, então tem praticamente 11.800 toneladas, né, então são cargas elevadíssimas, né, você pode ver outra coisa aqui dentro do nosso pórtico espacial, olha que bacana, né, vou pegar aqui o nosso relatório de, de análise, ó, olha aqui o gamma-Z que ele tá dando, né, então 1.10, ó, que nem a gente mostrou, então uma estrutura relativamente, é, estável, né, muito legal, né, muito bacana, né, e aqui a gente pode ver ainda os deslocamentos laterais, ó, então o maior deslocamento desse prédio, ó, de 60 metros de altura, não tá dando 1 centímetro, né, então tá fantástico, né, muito bom. Então as estruturas de concreto são estruturas muito mais, digamos assim, resistentes, né, muito mais, não resistentes, né, mas muito pouco deformáveis, né, porque são, são estruturas muito pesadas, né, e aqui, gente, tá uma estrutura se deformando toda, olha que legal, né, vou pegar aqui o pórtico espacial pra vocês mostrando, né, deixa eu ver como é que o ebre, legal. Então aqui, ó, a estrutura inteira, né, e a gente pode simular aqui, por exemplo, só a ação do vento, ó, vou aumentar aqui o diagrama, o vento numa direção, o vento em outra direção, olha que legal, e assim por diante, né, então isso aqui é a etapa impressionante, né, do nosso projeto, né, a gente também pode ver aqui, o sistema de pisos, né, ou seja, a nossa grelha se deformando, né, então olha aqui, né, as flashes em torno de 2 centímetros, em 20 metros de bão, tá fantástico, né, deixa eu pedir aqui pra ele mostrar a nossa barra das lajes, né, então aqui, ó, você pode ver com clareza, né, em ditidez, ó, as deformações ali, né, então isso aqui é pro prédio de concreto, né, e se a gente rodasse o mesmo prédio em vez de concreto, rodasse o prédio de aço, olha que bacana, né, né, deixa eu ver aqui que ele tá processando um pouquinho, o pessoal gasta um pouco de energia aqui, né, mas o mesmo prédio, se a gente rodar ali com a estrutura metálica, ó, vou mostrar aqui a estrutura 3D, deixa eu ver se ele vai, ah, então aqui é a mesma estrutura, tá, com os mesmos carregamentos, só que com a estrutura metálica, observe aqui que neste caso, a gente não tem travamento lateral nenhum, né, só são os perfis metálicos, ó, com os conectores, né, de cisalhamento, que bacana, né, no topo aqui, ó, e aqui, é, você observe que não tem um núcleo rígido, tá, se a gente faz um prédio, né, apenas metálico, pessoal, naturalmente, olha aqui, vamos ver o relatório de estabilidade dele, pra vocês verem, ele vai apresentar muitas maiores deformações, né, lógico, então pra essa situação, é, ó, que interessante, ó o nosso gama Z, né, 1.27, ó, os nossos deslocamentos, olha como é que eles aumentaram, então da ordem ali, ó, de 4 centímetros, perceba, né, então o mesmo projeto, se a gente utilizar a estrutura metálica, ele se deforma muito mais, professor, e como que a gente pode reduzir isso? Trocando, botando o sistema de travamento, né, então aqui eu simulei o mesmo prédio agora, utilizando só o x-amento, pra vocês verem a diferença que deu, né, então o mesmo prédio, observe, só que agora com o sistema de travamento, então eu botei algumas faces, né, logicamente isso daqui tem que ser previsto na arquitetura, né, se a arquitetura, ela já, já prescreve uma estrutura metálica, né, porque isso daqui vai com, vai com, vai, vai de, de, vai de encontro com a arquitetura, né, então ali não podem ter janelas, né, enfim, então tem que ter certo cuidado, então quando você bota esse sistema de travamento, ó, na periferia do prédio, olha como é que a gente reduz, né, as nossas deformações, olha que interessante isso, é muito legal de analisar, né, depois eu também simulei o mesmo prédio, só que sem os travamentos, só que com o núcleo rídeo, né, ficou satisfatório, olha como é que caiu, olha que bacana, né, então tava 1.27, foi pra 1.10, só botando o x-amento, e olha aqui os deslocamentos totais, metade, bacana, ainda assim não tá tão bom quanto a estrutura de concreto, né, então poderiam ter outros dispositivos, enfim, etc. Então, meus queridos, isso daqui é um dos exemplos, né, que eu queria ter trazido pra vocês, espero que vocês tenham gostado muito, assim, eu particularmente gosto bastante, tá aqui o meu e-mail pessoal, se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem me enviar dúvidas, quem quiser mandar um e-mail também pedindo, solicitando esse material, tô mais que disposto a entregar, mas no geral é isso, queria agradecer demais a presença a todos, e desejá-los aí uma boa noite, né, bom trabalho aí. Obrigado. Obrigado.